Fala pessoal, aqui é o instrutor Gabriel Caim e eu vou passar pra vocês algumas das coisas que me agradam em armas de dupla ação como no PT-938. De forma resumidíssima, dupla ação é aquela arma que contempla o sistema de ação simples e ação dupla. Basicamente, ação simples eu vou ter o cão a retaguarda e o gatilho mais próximo do ponto de quebra. Então, nesse caso de ação simples, a única função do gatilho vai ser desarmar o mecanismo, fazer com que o tiro aconteça. E em ação dupla eu terei duas funções, aonde o cão estará rebatido, a minha pressão sobre o gatilho faz com que o cão arme e desarme. Isso é ação dupla. Mais uma vez, de forma resumida e simplificada. De antemão, já aviso que eu estou trabalhando aqui com munições de manejo, tem um vídeo somente sobre munições de manejo. Se vocês quiserem assistir depois, pesquisem aqui no meu canal ou no meu Instagram. Eu vou falar anteriormente, como eu porto uma arma de duplação como a PT-938? Arregador inserido, emissão na câmara, rebato o cão conduzindo e ele fica desta forma. Eu gosto bastante de armas de duplação por esse fator. Eu posso portá-la destravada, com munição na câmara. Ela continua segura, simplesmente porque eu tenho um gatilho muito longo para que um teórico disparo acidental aconteça. Então, a chance disso acontecer é muito baixa. Eu não preciso portá-la travada, como no caso de uma arma de ação simples, como uma 1911, por exemplo. E outro ponto que me agrada bastante em armas de duplação é que, caso o tiro não funcione, eu posso soltar o gatilho e apertar novamente. E em munições originais é muito provável que o tiro saia. E esse ponto que eu acabei de citar, de eu poder apertar o gatilho novamente e tentar percutir mais uma vez essa munição, é algo que eu já não consigo fazer com uma Glock, por exemplo. Enfim, esses são alguns motivos que armas de duplação me atraem bastante. E se você concorda comigo, comenta aqui embaixo, compartilhe também com seus amigos do tiro. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou ficando por aqui.